Oi pessoal, então, hoje eu vim mostrar pra vocês como invernizar o MDF, a madeira com a esponja, tá? Eu tô invernizando essas paletas aqui, que é um lustre, olha só, é um lustre que a gente tá fazendo, né? As paletinhas vão aqui, elas vão todas enganchadinhas aqui nessas divisórias que tem, e aí eu tô invernizando todas elas, tá? E aí eu vim mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui eu vou utilizar uma esponja, ó, essa aqui é aquela esponja mesmo que a gente usei pra fazer almofada de cadeira, né? Vou tirar um pedacinho aqui, embaixo um pedacinho pequenininho assim, ó, tá? Vou usar a luva e o verniz que tá ali, tá? O verniz você usa o que quiser, esse meu que eu tô usando é o transparente, tá? Mas você pode usar mog, não pode usar embuia, a cor que você quiser. E aí eu vou tirar esses aqui, daqui, pra mostrar como que a gente vai tá fazendo. Esse lado aqui eu já passei a primeira mão, tá? Porque a gente vai passar a primeira mão dos dois lados pra dar uma lixada, né? E ajeitar tudo que precisa ser ajeitado. Então eu vou colocar ele aqui, olha só. Vou só aproximar mais um encanto aqui. Então, ó, coloquei ele aqui, vou pegar o meu verniz, eu já misturei ele, tá? Você tem que misturar ele. Eu vou pegar o meu verniz. Olha só. Coloquei a tampinha aqui, aí vou pegar a minha esponja, vou molhar um pouquinho aqui no verniz, bem pouquinho, tá? Não precisa ser muito, se você molhar muito, você pode espremer ela aqui na tampinha que ela vai cair aqui dentro, tá? E o que que você vai fazer? Você vai passar a esponja com o verniz aqui na madeira ou no MDF, ou onde você estiver aplicando, né? No mesmo, sempre no mesmo sentido. Dessa forma aqui, tá? E aí, o mais importante, quando você estiver aplicando, é, primeiro, não ficar nem em lugar sem passar. E o segundo, é não ficar excesso em lugar nenhum, tá? Então você passa... Depois que você passar, você vai olhando se tiver algum excesso em algum lugar, ou algum lugar que não foi passado, você vai ajeitando, assim, certinho, tá? Vou virar agora pro outro lado aqui, ó. Sempre no mesmo sentido, tá? Prontinho, ó, aqui ficou um excessozinho, não sei se tá vendo pra vocês verem bem pouquinho, umas bolinhas, você vê aqui, e tira, tá? E aí, vou vir pra essa outra parte, pra essa última parte, fazer do mesmo jeito. Ó, aqui que eu coloquei muito, eu vou exprimir ela aqui, ó, tá vendo? E aí, sair um pouquinho, tá? Prontinho, e aí agora a gente vai esperar secar, pra lixar e ajeitar, tudo que precisa ser ajeitado. Uma coisinha que eu esqueci de dizer, que nas minhas peças elas já estão limpas, mas quando você for pintar, você pode passar um paninho, que não só te peluge, tá? Passa um paninho pra limpar ela todinha. Gente, essa forma de pintar, né? Porque você pode pintar com pincel, com rolinho, mas essa forma de pintar, ela é muito rápida, muito prática, né? E como o solvente, ele é, ele é, aliás, o verniz, ele é a solvente, né? Você nem precisa lavar o pincel, porque depois que, quando você terminar, né, vai chegar uma hora que não vai mais prestar, você joga fora e pega outra puxinha, tá? E ele fica perfeito o acabamento também, porque às vezes você vai pintar com pincel, vai ficando aquelas marquinhas do pincel. E aqui não, ele vai ficando, ó, perfeitinho, vai secando, vai ficando todo do mesmo, né? Vai ficando todo morrinho o verniz aqui, se você passar direitinho, não deixar excesso em lugar nenhum, ele fica todo perfeitinho, tá? Então, essa forma de pintar é maravilhosa. Então, pessoal, a minha peça já tá seca, tá? Ela já secou. Você vai ver na instrução de uso quanto tempo que é pra secagem dela, né? Aí, como é que você vai fazer? Essa primeira demão que a gente passou, do verniz, ela vai servir pra selar a madeira, né, se a madeira for crua e tal. E também pra, se tiver alguma imperfeição, algumas rebarbazinhas, né, ó, esses fiapinhos aqui, eles aparecem todos quando a gente passa o verniz. Então, ela vai servir mais pra isso. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai lixar ela, né, deixar toda a lisinha, tirar toda a imperfeição que tiver, pra depois passar as outras demões, né? Ah, gente, uma dica super importante, que eu esqueci de falar pra vocês no começo. Quando vocês forem invernizar, é muito importante que o ambiente que vocês estejam, esteja limpo. Onde vocês vão invernizar, tem que tá limpo. Essa minha mesa aqui, ela tá toda sujinha, assim, de tinta, porque eu sempre pinto nela aqui, ó, pode ver, só. Mas, ela tem que tá sem poeira, você tem que limpar o paninho, úmido, tudo, tá? Limpar o ambiente que você vai tá, porque senão, quando você passar o verniz, aí ele vai cheio, a poeirinha vai voar nele, né, e vai ficar todo cheio de bolinha, tá? Bom, e aí, pra lixar, eu vou usar a lixa 220, tá? Olha só. E vocês vêm aqui, onde você vê que tem alguma necessidade de lixar, é porque aqui, quando você pinta essa peça crua, aqui ela vai aparecer uns, tipo uns, uns fiapinhos, assim, e aí você vai e lixa toda ela, tá? Toda perfeição que você vê, você vai tentar tirar com a lixa, tá? Então, é isso, gente. Aqui eu vou lixar, né, toda a minha peça. E aí, prontinho, ó. Depois, se você lixar toda a peça, tá? Se tiver alguma imperfeição, você tirar tudo, acertar ela bem direitinho, aí o que que você vai fazer? Você vai passar uma segunda demão de verniz, né, do mesmo jeito que eu passei a primeira. Pega a esponjinha, né, claro que você vai limpar, depois que você lixar, você vem limpar bem elas, pra tirar toda a poeirinha, tá? E aí, você vai passar uma segunda demão de verniz. Depois, se você passar a segunda demão, você vê que tá tudo perfeitinho, aí você pode passar quantas demões você achar necessário. Aqui na minha, nessa minha tinta, aqui nesse meu verniz, tá dizendo pra eu passar de três a quatro demões, tá? Então, eu não sei, vou passar duas e aí eu vou vendo à medida que ele for ficando, por exemplo, se com duas demões ficar bom do jeito que eu quero, eu deixo com duas, tá? Senão eu passo três ou quatro. E é isso, gente, essa era a diquinha que eu queria passar pra vocês, que eu acho ela perfeita, eu acho muito prático você pintar com essa esponjinha, tá? É muito rápido também, não faz muita sujeira, não fica marcada a peça, tá? Não precisa nem você ficar limpando o pincel e tal, é a forma mais prática que eu já vi, assim, de se invernizar uma madura, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, tá? Que eu respondo pra vocês, não esquece de clicar em gostei, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e não esquece também de clicar no sininho que fica do lado da palavra inscrito, tem o sininho, clica lá pra você receber todos os meus vídeos, tá? E até os próximos vídeos.